Boa noite, Chantane, essa é uma taça 1920, que a intenção dela é concentrar mais os aromas, este aqui é um Whisky Monkey Shoulder, é um blended malt, então é uma mistura de três single malt, um deles é o Glyph Dick, que eu sou fanzaço, Balveni, que é também excepcional, e Quinini, que eu simplesmente não conheço, desculpa, então ele é um blended malt, três single malt, é um NAS, não tem idade declarada de maturação, então tem entre 3 e 12 anos, vai, porque não tem nada escrito em termos de idade, então aparentemente dá para se esperar um Whisky que seja um pouco picante ali no aroma, no sabor também, porque ele não tem maturação de 12 anos, não tem idade declarada, e aí eu vi que ele é maturado em barril ex-Bourbon, então a primeira coisa que você vai esperar dele é mel e baunilha, mas aí o review dele, falando sobre o Whisky, fala de fruta vermelha, morango, canela, fala também de um pouco de madeira, e fala também de pera, eu já cheirei ele antes para ver como é que estava, estava ansioso, claramente você pega toque vínico, muito provavelmente do Balvene, mel e baunilha, assim ao fundo, e cítrico, é a primeira coisa que salta ao aroma, é o cítrico e a canela, e o vínico, então é um blend que eu nunca tomei, sempre você pega aí, ou para o lado floral, ou para o lado cítrico, ou para o lado vínico, canela, fruta vermelha, e esse blend mistura isso tudo, então é como se fosse uma salada de fruta, muito difícil de sentir a pera aqui, vou ser sincero, mas eu diria fruta amarela, e a pera é considerada uma fruta amarela, uma fruta mais suave, mas o aroma é sensacional, vamos para o que interessa? cítrico, canela, vínico, fruta vermelha, morango, mel e baunilha, no fundo, ele fala de caramelo, não senti caramelo, um saborzinho bem diferente, um blend muito bem feito, eu acho que é um must have na sua adega, não é caro esse whisky, você encontra aí na faixa dos 200, mais ou menos, ele não é picante, apesar da canela você sentir no aroma e no sabor, não é picante, ele não é um whisky agressivo, mesmo sendo nas, e por que ele não é agressivo? ele é feito com Glamf Dick e Balvene, de novo, Quinini eu não conheço, mas só de você ter Glamf Dick e Balvene na composição, para quem não conhece, o dia que você achar esses dois whisky à venda a um preço bom, não precisa nem pensar, pode comprar, e esse Monkey Shodder entrou na minha lista para ser comprado, porque ele é diferente de tudo que você vai ver aí, tomar um Glamf Dick, você vai sentir um toque de nozes, baunilha, mel, Balvene, talvez vínico, Quinini, Quinini, eu não sei quem é, não me diz respeito, mas eles misturaram, fizeram três misturas aí de single malt, que ficou excepcional esse whisky, realmente muito bom, parabéns, e eu gostaria de dar o meu agradecimento aqui ao gigante Bruno, que me forneceu essa amostra generosa aqui, e eu vou guardar com muito carinho, valeu!